E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você mais corridas no modo online do Forza Horizon 4. E como eu havia prometido, se eu encontrasse mais peças pra gente atualizar a configuração de tonagem da nossa Lamborghini Huracan com o kit da Liberty, eu ia trazer novamente aqui pra você. Então, estou trazendo aqui a configuração de tonagem antiga. Eu deletei, tá? Tem um pessoal que não gosta que eu deleto as configurações antigas, mas eu gosto de, sempre que eu trago algo novo e melhor, eu gosto de deletar a outra e trazer uma nova pra você. Toda a parte de configuração de aprimoramentos e acerto do carro, eu fiz na live na Mixer, tá? Se você não me acompanha na Mixer também, eu vou deixar o link fixado aí nos comentários pra você. A configuração de aprimoramentos, né, das peças, eu fiz juntamente com o Mad Master, tá? Ele tinha uma configuração dele que estava mais leve, com mais potência e torque. Então, a gente atualizou na Mixer, todo mundo acompanhou tudinho. E eu levantei aquele outro assunto que eu havia comentado em outros vídeos aí, sobre a questão de cambagem, tá? Esse carro aqui, ele tem uma característica que tem em poucos carros, né? É uma característica de cambagem, principalmente. A cambagem desse carro aqui, padrão de fábrica, eu acho que a maioria vem, esse padrão, é 1 na dianteira, é negativo, 1 na dianteira, negativo, 0,5 negativo na traseira, tá? Esse tipo de cambagem vem na maioria dos carros de fábrica, tá? É um ajuste que não tem como você configurar, se caso você deixa a suspensão dele estoque. Então, é aí que está o pulo do gato. Se caso esse carro aqui, ele já vem com essa configuração e você testa na pista e vê que essa configuração de 1 na dianteira e 5 na traseira está equilibrada, então não tem necessidade de você colocar uma suspensão de corrida. Dá para você economizar isso para colocar outras peças. Mas a gente tem que ficar atento porque nem todos os carros vêm com a regulagem de cambagem padrão, tá? Vai ter muitos carros que você vai precisar de colocar, por exemplo, 2 na dianteira e 1 na traseira, ou 1,5 na dianteira e 1 na traseira. Então, muitos carros você vai ter que colocar uma suspensão de corrida para você aproveitar o máximo de aderência do carro. Como esse carro aqui, o padrão dele, para ficar bom, ele precisa de 1 na dianteira e 0,5 na traseira, então não tem necessidade de a gente colocar uma suspensão de corrida, né? Para a gente ajustar isso, se ela já vem padrão de fábrica. Então, fica ligado, se caso você colocou uma suspensão de corrida, foi lá fazer o esquema de cambagem, você viu que se você colocar 1 negativo na dianteira e 0,5 ou 0,6 na traseira, e esse carro ficou equilibradinho, a questão dos três lados da temperatura, você não vai precisar colocar, na maioria dos casos, suspensão de corrida. Volta lá, tira a suspensão de corrida e coloca redução de peso ou alguma peça para aumentar a potência do motor. Fica ligado nesse detalhezinho aí, que é muito importante. Corrida online número 2, agora a gente vai de Porsche 911 2019, um carro muito, muito bom. Eu e a galerinha que gosta de correr comigo nas lives aí na Mixer, gosta muito desse carro. É um carro que é muito, muito bom. E eu vejo que só o nosso grupo mesmo que gosta de correr com esses carros. Inclusive, eu entro naquele grupo, o grupo não, é o Discord do Forza Motor Esporte Oficial. Cara, se você ficar ali trocando ideia com a galera, mano, só tem rolezeiro ali, velho. Você vai perguntar alguma coisa técnica em relação à configuração de tunagem, modo rivais, essas corridas. Cara, só tem rolezeiro, os caras não sabem de nada. Eu mostrei meu nível de tunador, que eu estou no nível 19 de tunador, eu acho que o máximo é o 20. Os caras acham que, nossa, como é que você chegou nisso aí? Isso aí é hacker, não sei o quê. Porque questão de modo rivais que a gente faz, ou corrida no modo online, os caras ficam surpresos. Você vai falar sobre alguma parte técnica, em relação a algum bug no jogo, algum erro, os caras não entendem nada, nada, nada. Cara, eu achava que a galera BR, a maioria gostava desses canais BR que faz mais zoeira, sabe? Pular montanha, essas paradas aí. Mas assim, eu não tenho nada contra, né? Eu só não gosto. A nossa parada aqui é corrida mesmo. Eu estava vendo que na gringa não é muito diferente, não. A comunidade, assim, que gosta de corridas, gosta de configuração de tunagem, parece que ela é pequena. Não é à toa que, assim, a maioria dos vídeos que eu falo sobre dicas de configuração de tunagem, dicas de pilotagem, é para um grupo bem específico mesmo. Eles estão lá nos top, assim, em questão de pesquisa do YouTube, está lá nos primeiros lugares, assim. É assim, ultrapassou canais grandes, tá? Essa questão de dicas de tunagem, dicas de pilotagem, principalmente Fuso Motor Sport 7. Não tem nenhum canal grande que está na minha frente em relação a essas pesquisas. Mas assim, conforme a gente vai evoluindo aí essa questão, agregando mais pessoas à nossa comunidade, a gente vai chegar uma hora que a gente vai putucar os grandão aí e incentivar mais jogadores. O engraçado é que apareceu um rapazinho na minha live e cada vez mais está aumentando. 10 anos de idade, o cara me pedindo para eu passar dicas para ele aprender a jogar, aprender a fazer aprimoramentos. Imagina esse moleque, se ele continuar nisso aí com 15, 16 anos, o que ele vai virar? Corrida online número 3. Estou correndo com os inscritos aqui. Carro do líder, tá? McLaren P1. Um carro que a gente gosta bastante desse carro. Vou fazer outros carros nessa pegada aqui. O pessoal não pega no modo online porque, por exemplo, em questão de aderência, comparar esse carro aqui com o Apollo, o Apollo é melhor, cara, sem dúvida. Mas assim, dá para a gente aproveitar ele. Porque assim, para ele ficar assim competitivo, a gente teria que colocar aquele aerofólio ridículo do Forza. E muita gente se recusa a fazer isso. Então, para a gente aproveitar ele, eu já faço uma configuraçãozinha padrão ali para a gente correr no modo online. E se você está conhecendo agora o canal, eu faço lives lá na Mixer. Se você quiser participar das nossas corridas, quer correr comigo, é só me seguir aí lá na Mixer e tal. Vou deixar o link fixado nos comentários aí, tá? Lembrando, muito importante, já deixa aquele like aí, tá? Manda aquele salve para mim nos comentários para gerar engajamento no nosso conteúdo, tá? Está muito, muito bom. Estou gostando de fazer isso. Tem um pessoal que está reclamando aí. Mucer, a Mixer está travando para mim meu celular, minha internet é fraquinha. Cara, quando eu virar parceiro da Mixer, vai virar uma plataforma muito, muito leve. Eu já passei dos 800, tá? Se a gente bater 2 mil seguidores ali, não vai demorar tanto se eu continuar focado ali. Eu estou tentando ficar o máximo possível ali, fazendo lives todos os dias, me esforçando para a gente bater logo essa meta de 2 mil seguidores para ficar uma plataforma bem leve para quem gosta, tá? Inclusive, eu estou com uma assinatura aí, já estou com Need for Speed. Eu quero pegar outros jogos também, para a gente ficar trocando ideia, passando o tempo ali, né? E trazer jogos diferentes, porque lives, principalmente na Mixer, é bom que a gente dá para dar uma diversificada e focar em questão de corridas aqui no nosso canal, beleza? Deixa aquele like aí, manda aquele salve para mim nos comentários para gerar aquele engajamento que está muito, muito bom. Vamos finalizar com essa corrida de velocidade, tá? Carro do Lida e Bugatti Divo. Esse carro aqui, a configuração de tunagem dele não está 100% classe X, tá? Ele só está com para-choque de corrida, redução de peso, largura de pneu no máximo, tá? O pessoal fala que esse carro aqui é bom na chuva, tá? Eu acredito que deve ter que colocar o aerofólio do Forza. Eu vou fazer um carro desse sem precisar colocar o aerofólio do Forza na classe S2, para você testar depois, tá? Eu não sei por que os desenvolvedores do Forza Horizon não pegam a física do aerofólio do Forza original e, tipo assim, colocam essa física desse aerofólio em vários aerofólios diferentes para a gente ter mais opções de aerofólio. Eu não sei por que não pensou nisso ainda. Dividir essa curva aqui com o médio, ele não para, ó. Não é fácil. Eu vou ficar aqui do meu lado. Aderência daquele jeito não tem como, mas é isso aí. Eu falo para a galera, ó, pode mergulhar, pode fazer do jeito que você quer, pode correr jogadores de todos os níveis, tá? A gente tem o Code Cause aqui, que é um cara que treina bastante, um cara bem competitivo. Então, não tem essa de nível de jogador também. Em relação ao bug de largada, tá? Que o pessoal lá do Discord do Forza Motorsport oficial fala que é bug de largada mesmo. Não é culpa da galera do PC, tá? E os desenvolvedores disseram que nem sabem o prazo direito para quando resolver esse problema aí, que tem em alguns circuitos. A galera pode ter uma vantagem aí de 500 milésimos de diferença. Eles disseram que esse tempo vai ser descontado no final da corrida. Mas olha só, cara, até eu gostaria se eu tivesse um PC, isso é muita vantagem. A pessoa larga aí, por exemplo, 500 milésimos de vantagem. A pessoa larga na sua frente. Não pega a questão do trânsito, tá? Não precisa dividir curva com ninguém. No final da corrida, se eu tivesse um PC, aí descontaria 500 milésimos na minha volta no final da corrida. Cara, eu consigo, dependendo do lobby aí, abrir um segundo de vantagem. Muitos que estão correndo aqui comigo, conseguem abrir um segundo de vantagem. Ou seja, vai ganhar do mesmo jeito. Beleza, espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo.